É nóis Caras abertas, né? Quando quiser que entre a rua Com compromisso ecológico O carro foi criado pela São Luís Não te vi, muito chumou Não há dúvida Tem um Aqui é todos os canais Ah tá Essa é por lente separada Vai em Telecine E o aparelho E o aparelho Coloca no 1 Premier O aparelho Olha a Corinthians e Grêmio Quatro horas Quatro horas O TV e o SPN Olha o que tu gostou Qual é? O que eu entendo das corridas, qual é? Speed Campeões Campeões Da categoria Mas Tem vivo É muito difícil para ambos Muito atrás Nos pontos Vamos lá contar com o prof Desenho Não Não Os brinquedos Os brinquedos já eram Johnny Quando eu digo se desfazer dos brinquedos Eu me retiro a todos eles Todos eles Todos eles Todos eles Por favor Me dico Um É incrível Você Fica Muros que cavam túrios como rocha Essa técnica funcionava tão bem Que foi usada para... Esses grandes práticas Mas O O